Dia de São do Paraíso, pra elas suar pererequinha né putão, vamos dar pra nós AK-47 é o porte do homem, perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto, marca dois minutos, olha tu para e pensa Que se tu brotar no... É só socadão, é só socadão, é só socadão Não tem jeito, não adianta, sempre que colar vai tomar pirocada, espalha Nada de prender buceta, ela quer ir, então vai lá Maceta buceta dela que ela volta sem chamar Maceta buceta dela que ela volta sem chamar Nada de prender buceta, ela quer ir, então vai lá Nada de prender buceta, ela quer ir, então vai lá Mas senta buceta dela, que ela volta sem chamar Mas senta buceta dela, que ela volta sem chamar As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, 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 trepa As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Toma que toma que toma, toma Trepa, 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 trepa Tcharecão, charequinha Trepa, 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 trepa Toma que toma que toma, toma Trepa, 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 trepa Tcharecão, charequinha Ela vai com você, tô na em cima Ela joga com você, tô na embaixo Fica de quanto com a chota no chão Toma, 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 toma O que fogu que toma, 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 toma Fica de quadro com a sonda no chão Toma, 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 toma Ela vai com você, retona em cima Ela joga com você, retona em baixo Fica de quadro com a sonda no chão Toma, 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 toma Bukifuque É Talibã Produções Vamo começar os coros Bukifuque Quando o PH chega nas no YouTube fudeu Queridão